O assunto agora é trânsito porque durante todo o mês de maio o Detran realiza a campanha Maio Amarelo, atenção pela vida. A ideia é conscientizar a população a entender e respeitar as leis de trânsito. Para saber mais sobre o assunto a gente vai conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira que está na zona centro-sul de Manaus. Boa noite Laila. Olá Marcela, muito boa noite para você e para todos que nos assistem. Então, a campanha Maio Amarelo foi pensada para todos os públicos. A ideia é que não só os motoristas, mas a população de um modo geral conheça o Código de Trânsito Brasileiro. Vale ressaltar que os acidentes de trânsito são a principal causa de mortes entre os jovens de 14 a 25 anos. Quem vai falar um pouco mais sobre a campanha é o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, que está aqui ao meu lado. Boa noite, Leonel. O número de acidentes influenciou muito nessa campanha para que ela seja realizada? Muito. Essa campanha é uma campanha mundial. A ONU encabeça essa campanha preocupada com o número de mortes no trânsito no mundo todo. Ano passado foram quase 2 milhões. Então, pensando nisso, a ONU criou a campanha Maio Amarelo, uma década de ações pela vida. A decisão pela vida é que nós iniciamos hoje em Manaus preocupados também com o grande número de acidentes e mortes no trânsito. Como é que ela vai funcionar? Ela vai funcionar. Começamos hoje já, fazendo atividades ao alivio, como fizemos hoje pela manhã, hoje à noite também. Amanhã estaremos em outros locais na cidade, também dando palestra nas escolas, nos órgãos públicos, nas indústrias, enfim. E o grande fecho dessa campanha será no último sábado de maio, uma grande corrida pedestre na Ponta Negra, onde nós iremos reunir não só os corredores, mas também aí as famílias, para que juntos nós possamos lutar pela vida. A campanha Maio Amarelo é isso, é a atenção pela vida e a conscientização do motorista para que pare e pense no número grande de mortes no trânsito ainda, infelizmente. Leonel, nesses últimos dias, vários acidentes de trânsito foram registrados aqui em Manaus e a maioria deles causados por alta velocidade. Além da campanha, vai ser pensado algo também relacionado ao aumento de fiscalização? Nós vamos aumentar a nossa fiscalização, sim, mas nós vamos focar essa campanha muito mais no jovem, porque infelizmente o Brasil é campeão mundial em mortes de acidentes de trânsito por jovens. Então nós temos que terminar com esse índice, acabar com esse índice, não é um índice bom para o Brasil. Então nós queremos conscientizar o jovem para os perigos do álcool e da direção, da velocidade da direção. Infelizmente, os acidentes que tivemos no final de semana em Manaus, todos eles foram causados pelo álcool e pelo excesso de velocidade. Então temos que conscientizar o jovem, as famílias, os pais, para que não deem a direção de um veículo automotor para um jovem. Tivemos um acidente na Ponta Negra, no feriado, causado por um jovem de 16 anos. Então é isso que nós temos que conscientizar os motoristas, as famílias, todos nós lutando pela vida. Obrigada, Leonel, pelas informações. Como o diretor-presidente do Detran falou agora, vale o alerta de conscientização no trânsito. Volto com você, Marcela. E a partir do próximo mês, o uso do mototaxímetro vai ser obrigatório. O problema é que o equipamento está em falta em Manaus. Hoje, na capital, cerca de 1.660 estão legalizados. Para fugir dos engarrafamentos e dos apertos nos ônibus, muitas pessoas usam o serviço de mototaxi. Aqui, lá, eu pego com eles. Inclusive, eu tenho um colega meu que é mototaxista também, ele está nessa categoria e ele faz. E quando eu preciso dele, em caso de urgência, ele vai sempre me pegar. Outro problema é que as corridas são feitas sem critérios técnicos para cobrança. No ano passado, a SMTU lançou um edital para regularizar a categoria, o que incluiu também o uso de mototaxímetros nos veículos. Nós vamos chamar todos os mototaxistas para a inclusão do motossímetro e o pessoal que está sendo licitado agora será exigido no cadastro. Para o presidente de uma das cinco cooperativas de Manaus, o mototaxímetro deve facilitar o trabalho da categoria. Isso daí vai ajudar muito a gente, até porque, já que nós se trata de uma organização, isso aí vai fazer parte da nossa organização, né? Só o que nós temos que reajustar é a tarifa, porque a tarifa está defasada, né? Atualmente, os mototaxistas cobram R$ 13,00 por saída e mais R$ 1,00 por quilômetro rodado. A tarifa, segundo eles, é injusta e a população concorda com a implantação de um mototaxímetro. Em algumas situações, pode ser bom que vai ser cobrado valor justo, que às vezes não é cobrado e para eles também vai ser ótimo. Eu não vejo nenhum problema nisso. A previsão é que os aparelhos cheguem a Manaus até junho deste ano. Ao preço de R$ 800,00, a licitação para novos mototaxistas ainda está aberta e vai até final de maio. Nesta etapa, somente 3 mil vagas foram oferecidas, o que, segundo a categoria, é pouco, pois só em Manaus circulam mais de 6 mil mototaxistas. E hoje foi o último dia de regularização para os eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições. Aqui no Amazonas, 28 mil pessoas podem ter o título cancelado. Dona Neuma deixou de votar nas últimas três eleições, mas hoje ela veio regularizar a situação junto ao TRE. Depois dessa eu vou, todas as eleições eu vou votar agora. Ela saiu na última hora da lista dos eleitores que tiveram o título cancelado hoje. Segundo o TSE, em todo o Brasil, mais de 1 milhão 782 mil eleitores deixaram de votar nas três últimas eleições. Aqui no Amazonas, o número é de 28 mil eleitores. Mas mesmo quem não se regularizou com a justiça hoje, ainda pode fazer isso. Isso não impede que o eleitor faça o agendamento no site do TRE do Amazonas, traga a sua documentação, faça a sua justificativa, pague a multa e é regularizado automaticamente. Alexandre nem sabia que estava irregular. Meu entendimento é que quem não vota no primeiro e tudo, mas vota no segundo e tudo, não tem problema nenhum. Ele falou que tem que votar no tanto no primeiro como no segundo, aí tinha essa multa de 2012, porque eu não votei no primeiro e tudo, só no segundo e tudo. Quem não regularizar a situação fica impedido de se inscrever em concursos públicos e tirar passaporte. Os eleitores têm até março do próximo ano para ficar em dia com a justiça eleitoral. A Receita Federal divulgou hoje que foram entregues 325.850 declarações, número 2% maior que o esperado para este ano. O delegado do órgão aqui em Manaus disse que o motivo foi o aumento da massa salarial no ano passado. Quem não declarou o imposto de renda vai pagar multa no valor de R$ 165,74. Depois do intervalo, o prédio de escola em Iranduba é fechado por atraso no pagamento do aluguel. E mais, inseticida pode ajudar no combate à dengue aqui no Amazonas. Os detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto